A polícia e o rosto é pra sua morte Oh, 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 a bandeira chegou Ah, Senhor, oh, 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 a bandeira chegou A grande abanço a luz e glória Já no abanço a luz e glória O verde rosa, a boca da sua bandeira A balum na casa a solves a luz e glória O verde rosa, aца a luz e glória E o ful an 다 rule Toiti rub território A luta errosa S fed besl мама Amém. 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 á